aqui então um gravador aqui tem um alto falante que microfone que fala e tem que fala que aqui tem o a fita essa tampa lá tá quebrada então fica meio ruim pra posicionar aqui a fita então aqui você aperta o freio aí aqui você grava então aqui você tem a melodia depois você pode então aqui você pode gravar você pode tirar aqui falando então ali vai gravando e a gente vai mexendo se não quiser melodia aí só só o microfone gravando se você não quiser falar você pode desligar aqui e só a melodia aqui você pode abaixar o microfone é o volume pode dar um power e aqui você volta para voltar aqui e aí 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 o pinta também não tá muito boa Mas é a posição não aqui ó, é a posição aqui, vai acabar voltando. Deixa eu ver agora aqui. A gravação. E o que é que eu não estou falando? O que é que eu não estou falando? Está baixo. Ele está mexendo aqui, mas não está saindo. Ah, estava... Não estava para falar, por isso não estava. Vamos botar errado, vamos voltar aqui. Vamos ver se dá tempo, porque a feita está acabando. Vamos ver se tem aqui. Vamos voltar aqui rapidinho. Mas foi assim, parecida com você na realidade. Bom, eu achei que na dieta... Vamos ver se tem aqui. 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 Obrigado.